A maioria das casas de bomba, parte importante do sistema de proteção contra cheias, voltou a funcionar em Porto Alegre, um sinal de que o cenário pode começar a melhorar. Por isso, vamos até lá, ao vivo, conversar com o repórter Estevam Limana. Ele está num abrigo montado num centro de tradições gaúchas. Estevam, boa noite. Imagina a esperança que essas pessoas devem ter ouvindo notícias como essa, a água do Guaíba baixando, bombas voltando a funcionar. Com certeza, Márcio, uma boa noite a você e a todos que estão conosco no CNN Prime Time. É a esperança por dias melhores com toda a certeza, mas sabendo que existe um longo caminho a ser percorrido. Hoje tivemos a diminuição das águas do Guaíba, é claro, caindo após uma subida de 50 centímetros nos últimos dias por conta das chuvas no final de semana e a probabilidade de estabilização para esses próximos dias e uma redução gradual. E essas casas de bombas que você mencionou voltaram a funcionar e já estão ajudando alguns bairros como Menino Deus, Azenha e Praia de Belas a terem um nível menor de água circulando pelas ruas da cidade. Eu falo aqui, Márcio, de um centro de tradições gaúcha, que é um local muito querido pelos gaúchos, que é onde acontecem as festividades típicas da Semana Farroupilha, onde a população gosta de celebrar. E neste momento nós temos aqui no 35 CTG em Porto Alegre, que é o primeiro CTG que nós temos registros históricos, nós temos aí toda uma operação dos voluntários, dos próprios membros das invernadas aqui, das danças artísticas, atuando e tentando ajudar o povo, tentando ajudar as pessoas com doações de alimentos, também de mantimentos, como é o caso de roupas, principalmente roupas quentes, já que estamos com a temperatura menor. Por isso nós acabamos reunindo aqui um peão e a prenda, que são símbolos dessa tradição gaúchesca também, para falar como tem sido tudo isso. Estou aqui com a Yasmin, Yasmin, boa noite para você, conta para a gente qual é essa experiência de lidar as pessoas e como tem sido esse movimento, porque aqui é um local em que os gaúchos têm como referência de entregar seus donativos e que serão bem repassados. Boa noite, boa noite a todos os telespectadores. A gente aqui está realizando um trabalho árduo, que está sendo coordenado pelo 35CTG, mas a gente também recebe voluntários da comunidade porto-alegrense, região, e a gente recebe aqui os donativos que vêm tanto da comunidade aqui de Porto Alegre, quanto do restante do Estado e também de fora do Estado. A gente faz toda a triagem, toda a organização e redistribui para os abrigos, para quem está necessitando. Tá certo. E, Roger, a gente sabe que o CTG é utilizado para festividades sempre, mas nós temos como uma referência um local também de abrigo neste momento, de ajuda para as pessoas, até no cerne da população gaúcha, poder ajudar uns aos outros, visto que a população gaúcha está sendo afetada de uma forma maciça nessas enchentes. Sim, o movimento tradicionalista gaúcha, a nossa cultura, ela é regrada por uma carta de princípios, e seu primeiro item dessa carta de princípios fala em ajudar o Estado na solução dos seus problemas e para resolver o bem coletivo, ajudar no bem coletivo. Então, isso está na base de todo o movimento tradicionalista gaúcha, toda a nossa cultura é regida por esse espírito, por esse sentimento. E o que está precisando neste momento? Existe alguma coisa mais em específico que é necessária para essas doações? O que vocês estão avaliando aqui e vendo que a população está necessitando? Alimentos, comida. As pessoas, elas precisam se alimentar, a gente sabe, a gente pensa, ah, uma cesta básica, uma cesta básica num abrigo de 600 pessoas dura meia manhã. Então, a gente está precisando de muita comida. É isso, Márcio. A gente vê que aqui nesse local, muitas pessoas vêm, trazem carretas do Brasil inteiro, chegam aqui com donativos, com muitas, com comida, com água, com roupas. E isso tudo tem ajudado muito as pessoas. Vocês estimam que já ajudaram 200 abrigos, mais ou menos, né? 200 abrigos com donativos que foram deixados aqui no 35 CTG, que fica aí na Zona Norte de Porto Alegre. É a essência, é o Cérniga, o Xesco, a tradição, ajudando nesse momento em que todos precisam estar de mãos dadas para podermos vencer esta tragédia o mais rápido possível, sabendo que tudo isso é gradual, mas que com o apoio mútuo vai ficar mais fácil. Eu volto com você. Muito obrigado, Estevam Limana, que falou com a gente ao vivo de Porto Alegre.